Um trecho do que o mestre Ziza disse pra você. E o mestre Ziza é um dos seus ídolos, não é? É, sim. Isso. Olha o que ele falou sobre você. Numa cena protagonizada num jogo da seleção que terminou 0x0 entre Brasil e Argentina em 1956. Ele falou assim, Nesse dia, Nilton Santos deixou de ser humano. Nos 90 minutos, dominou o grande ponteiro Corbata e cobriu por conta própria as falhas de toda a nossa defesa. Mas não foi isso que me impressionou. Como velho profissional, o que me deixou besta foi que, no decorrer da partida, ele não perdeu uma bola. Não falhou num passe. Não deu um drible a mais. Não teve nada pra corrigir. Não vacilou um instante. Não enfeitou uma jogada. Houve um momento no segundo tempo que parei em campo e fiquei de mãos na cintura apreciando. Cheguei a pensar, Esse cara está ficando maluco. Será que ele pensa que é Deus? Eu vi Fausto, Domingos da Guia, Leônidas, Pederneira, Moreno, Di Stéfano, Heleno, Ademir, Stanley Matthews, Finney, Jair, Didia, Rossi, Buscas, Pelé, Garrincha E uma porção de grandes sujeitos em dias memoráveis. Eu mesmo tive as minhas partidas de sorte, Desses dias que o anjo da guarda ajeita a bola para a gente. Mas mesmo estando em estado de graça, Sempre há bolas perdidas, Bolas que escapam o pé, Chutes imprecisos, Alguma coisinha que sai errada aqui e ali. Nesse dia, Contra o terrível ataque argentino, Newton jogou o jogo impossível. Só quem já viveu do futebol, Sabe a distância que existe entre Acertar com frequência E não errar nunca. Ele não errou nunca. Foi a obra-prima de um grande artista. Jamais verei ninguém jogar 90 minutos Com aquela perfeição. Ele falou isso de você, Newton. Poxa, Falou que você era o cara, Você não se sujava, Não dava carrinho. Você era o mestre da defesa, Da seleção brasileira. Vindo isso do Zizinho, Que é um amigo seu. Como é que você se sente? Essa parte agradeceu. Você acha que Ele estava falando verdade? É, pela facilidade que eu tinha De domínio de bola, E O companheiro errar, Eu voltar a ele Para ajudar, E tal, Foi uma época boa. A verdade, Newton, É que jogar futebol é difícil Ou é simples? Como é que a gente joga o que sabe? É... É... É a parte do jogado. Aqui, ó, você... É... E esse aqui é ele. Vocês lá em General Silveriano. Ó... Não treinam, né? Não treinam, né? Aqui você... Tem outras aqui, ó... Você no vestiário. Lando a chuteira. Aqui é você... A Abigail... E o Tarrinho... Pequenininho, ó... Deixa eu ver outra aqui. Tem uma você... Ó... Aqui, Ilha. Esse aqui é o Maneco. Você... Aqui são vocês dois Conversando com o presidente, Juscelino Kubitschek. Presidente do Brasil, né? Presidente da República do Brasil. E esse aqui... É o Didi. Esse aqui na época Da conquista de 58. Vocês conversando com ele. Olha aqui você novo. Como era bonito. Ainda é, né, Nilton? Ainda é. É... É... É um tipo de beleza, né? Lutinho. Sim, né? 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 Não criar problema, né? Criar... Mas, uma amizade tinha, assim, eu fazia por gosto, não fazia para dizer que fiz. Para dizer que fiz, olha! Melhor de todos os tempos? É. Djalma Santos, Bellini, Pelé, Vavá, Zagallo, Garrincha. Todo mundo aí. Todo mundo aqui, tá vendo? É. Não tinha para ninguém, né? Hum. Os adversários tinham medo, Newton, de jogar com vocês quando sabiam que cara assistia? Eu tenho certo respeito, né? Tenho certo respeito. Newton, esse grupo aqui te agradece muito essa oportunidade que você dá para a gente. Você não sabe a emoção que a gente tem. Uma grande honra estar aqui. É um prazer para mim ver essa coisa. Vamos ver se a gente pode ter oportunidade como essa daqui, né? É. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, 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 é. Obrigado.